Vem me ser senhor! Posso virar o nome dela O único que eu quero te entender Não é minha namorada Eu poderia ser o nome dela O único que eu quero te entender Pois ela sai de uma espalhada Porque eu não faço pra você Eu não faço pra você